Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição se ainda não está inscrito aqui no canal. Casal é morto a tiros, em rua de Londrina, no Paraná. Ex-companheiro da mulher é o principal suspeito pelo duplo homicídio. São as informações da polícia. Tudo aconteceu no último sábado, dia 17, e, segundo a polícia militar, as vítimas foram identificadas como Sidney dos Santos Ramos, de 33 anos, e Cláudia Gabriele Vaz, de 23. O principal suspeito de ter assassinado o casal foi identificado como Luiz Carlos Rodrigues. Segundo testemunhas, ele era ex-companheiro da mulher morta. O suspeito morreu em um confronto com a polícia na noite do domingo, dia 18. Segundo o boletim de ocorrência, o homem e a mulher estavam em um mercado, quando o suspeito chegou em um carro e a discussão se iniciou. Segundo o delegado Roberto Fernandes, uma testemunha relata que a discussão era realmente a respeito de uma convivência e de uma separação. Era, nesse sentido, a discussão. Depois, o suspeito saiu com um carro e voltou em uma motocicleta. O casal estava saindo do mercado, quando foram surpreendidos por Luiz Carlos. Eles correram para outra rua, mas foram alcançados. Os tiros atingiram a cabeça dos dois. O suspeito fugiu após o duplo homicídio. Populares acionaram socorro, mas ambos já estavam sem vida, conforme os militares. A principal linha de investigação da polícia é de duplo homicídio. Mas, se houver outras comprovações que, de fato, viviam em um relacionamento antes, o caso será tratado como feminicídio e um homicídio. Câmeras de segurança devem auxiliar nas investigações. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau e até a próxima!